Estamos aqui nesse momento, de frente o Museu Nemo, é esse museu verde, em formato de barco. Temos a presa de vários museus aqui também. Aqui é um passeio que estão fazendo os jovens, passeio de barco. Aqui, eles estão trabalhando. Ele quer estarødendo ao norte de Torres St前 de